Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Rafael Nunes O vídeo de hoje é sobre o top 3 dos celulares, o melhor preço para você poder comprar E eu faço pesquisa equivalente ao quanto tempo o celular pode durar pelos próximos anos, certo? Então, independente se tem 5G ou não, eu gosto da durabilidade e do conjunto que o aparelho me entrega Começando pelo top 1, que é o S20 FE, ainda é o top 1 da Samsung para vendas com custo-benefício Dependendo de como for, então como tiver, mas eu vou deixar a minha opinião de quanto vale esse aparelho aqui, o S20 FE Para ainda ser o custo-benefício do momento Lembrando que esse aparelho aqui já tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar o card aqui, tudo sobre o S20 FE Eu acho que é aqui ou é aqui, mas vai estar aqui, é só você clicar que você vai ver tudo sobre o S20 FE Câmera 4K 60, 4K 30, Full HD 30, Full HD 60, fotos, vídeos, etc, etc, tudo sobre o S20 FE 1.900, então vale muito a pena o S20 FE Atrás do S20 FE vem o M52 5G, que eu tenho falado bastante aqui Vou deixar também um card aqui, ou aqui, sobre as câmeras dele, sobre tudo que esse carinha aqui faz E também vou postar aqui no canal o modo noturno, o que é modo noturno? Não o modo noturno da câmera Mas eu saí, tirei fotos à noite, filmei, fiz vídeos à noite Então, abaixo do S20 FE, esse carinha aqui vale muito a pena E qual o preço que esse carinha aqui vale muito a pena? 1.499 a 1.700 reais Eu paguei 1.666 reais nesse carinha aqui Ele vale muito a pena essa faixa de preço 1.700 reais? Vale a pena, tá? Então é, aí você tem que ficar de olho dos aparelhos que estão em promoção Desse celular aqui Que vale muito a pena E eu gravo vídeos com ele com a câmera frontal E fico muito feliz com isso Tanto na câmera frontal, como na traseira, metade Com esse vídeo aqui que está sendo gravado com a câmera frontal Acho que todos os vídeos daquilo que eu fiz aqui no quarto É gravado com a câmera frontal em Full HD 30 Então, é isso aí Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo Comente aqui o que você acha E nos vemos no próximo vídeo Que sempre terá vídeo aqui, toda semana aqui no canal, certo? Valeu e até lá